Música Oi gente, quem acompanha os vídeos aqui no canal, nas redes sociais, no blog Sabe que eu não sigo nenhuma técnica para o meu cabelo Não faço no pool, não faço low pool, não faço co-wash A única coisa que eu faço é cronograma capilar e projeto rapunzel Essas outras técnicas eu não faço E eu sempre falo por que eu não faço, porque muita gente pergunta Não faço porque eu não gosto de me prender em coisas, sabe? Se eu quiser testar um produto que ele tem proibido, eu vou testar E depois eu dou um jeito Eu não gosto de ficar restrita Mas muita gente falou, Yasmin faz pelo menos um mês de low pool Para você ver como é que é e depois você conta Então como eu contei nas redes sociais, no Instagram principalmente Eu fiz um mês de low pool E hoje eu vou contar para vocês o que eu achei desse tema Eu ainda vou fazer um outro vídeo mostrando os produtos que eu usei Nesse mês de low pool Então se você quiser ver, se inscreve aqui no canal E segue nas redes sociais Porque eu sempre mostro por lá os vídeos Sempre aviso que tem vídeo novo Caso o YouTube não avise Mas eu vou fazer esse vídeo ainda Espera que em breve ele saia A primeira coisa que eu percebi fazendo um mês de low pool É que o meu cabelo desbotou muito menos Eu só retoco a minha raiz Quando ela cresce Mais ou menos uma vez por mês Às vezes até um pouquinho mais Só que o comprimento ele desbota mais rápido Então eu estou sempre retocando em casa Com tonalizante ou com mais crematizadora Também tem um vídeo mostrando elas aqui no canal Deixo o link aqui embaixo E nesse mês que eu fiz o low pool Eu acho que eu só retoquei o comprimento uma vez E só porque eu ia fazer foto E na foto ia ficar esquisito o cabelo desbotado Não estava super desbotado Eu, se eu não tivesse tirado foto Eu não ia retocar porque não estava ruim Estava bem ok Só que na foto ia ficar esquisito Então eu quis retocar Quando geralmente eu retoco duas ou três vezes no mês Se eu estou usando os produtos normais Shampoo com sulfato e tudo isso Então a primeira coisa que eu percebi É que o meu cabelo demorou muito mais tempo para desbotar E quando ele começou a desbotar Ele não desbotava tão feio Sei lá, ele desbotava mais suave, sabe? Não parecia que eu dormia e acordei com o cabelo super desbotado Parecia que eu dormia e acordei E estava só um pouquinho desbotado E isso é ótimo Para mim foi um ponto muito positivo Porque a gente economiza dinheiro, né gente? A gente economiza produto Tem retoque mais do passado Então o produto que eu usei, sei lá, três vezes Eu usei uma vez e nem seria tão necessário E se você está gostando desse vídeo Já clica aqui embaixo no gostei Se inscreve no canal Manda esse vídeo para uma amiga Porque nós estamos na missão dos 100 mil inscritos ainda esse ano É difícil Mas eu tenho fé que junto a gente consegue A segunda coisa que eu percebi É que a minha oleosidade ficou mais controlada Eu não sei, sinceramente, se isso tem a ver Eu acredito que sim Porque como você usa o sulfato e ele limpa tudo Eu acredito que ele limpe mais que o necessário E acaba dando aquele efeito rebote Então eu senti que a minha oleosidade ficou mais controlada Óbvio, a minha raiz é muito oleosa Continua oleosa Só que eu senti que deu uma reduzida Acho que é por causa dessa questão do sulfato Se você tem cabelo oleoso e faz low pool Me conta aqui embaixo se a tua oleosidade também melhorou Quando você começou a usar Isso para mim também foi um ponto muito positivo Porque, gente, a oleosidade incomoda Eu lavo meu cabelo dia sim, dia não Sempre E quando eu comecei a fazer, usar os produtos de low pool Eu conseguia ficar até dois, três dias sem lavar Porque a oleosidade não ficava, tipo, gritando horrível Então, para mim é um ponto positivo Também porque ajuda a desbotar menos o cabelo, né? Você lava menos, o cabelo desbota menos Então eu acredito que nesse mês uma coisa foi levando a outra E eu só percebi isso quando eu parei de fazer A terceira coisa que eu percebi é que meu cabelo ficou com menos frizz Eu tenho muito frizz, muito, muito mesmo E olha que eu cuido, gente Só que quando eu saio com o cabelo só com um secador Parece que ele faz pá Sabe? Que todos os frizz do mundo aparecem na minha cabeça E uma coisa que eu não sei porquê Mas eu tenho muito frizz aqui na raiz Eu não sei se é porque aqui é onde eu uso tinta, né? Oxygenado e tal Mas na raiz eu tenho muito frizz E nesse mês eu senti que isso deu uma diminuída Não sei se meu cabelo quebrou menos Não sei se... sei lá Não sei o que aconteceu Mas eu sei que nesse mês meu frizz diminuiu bastante E a última coisa que foi o que me incomodou É que tem menos opção de produto Lógico, gente As empresas, as marcas estão se preocupando muito mais com isso hoje em dia E estão desenvolvendo muito mais produtos liberados Só que a gente não pode negar que as opções de produtos proibidos ainda é muito maior do que a de liberado A maioria dos meus produtos que eu uso no dia a dia são liberados Só que quando eu comecei a separar eles eu vi que eu tenho muito menos opção de máscara de hidratação De reconstrução E as que tem no mercado pra vender costumam ser mais caras do que as comuns, né? As proibidas Então, pra mim foi um ponto positivo Porque eu não gosto de me prender nada, gente Se eu quero usar um negócio que não pode usar, eu uso Sabe? Lançou um produto novo Ah, esse produto não é liberado Não posso usar Eu uso Porque eu não gosto de ficar presa a nada Então eu senti um pouco de dificuldade de ter um monte de produto Um monte de variedade de produto Que eu possa usar No geral eu tive muito mais pontos positivos do que negativos Só que esse negócio de me prender ainda me prende a não fazer o low pull Se não fosse por isso, se eu não fosse uma pessoa curiosinha Talvez se eu não trabalhasse trazendo resenha pra vocês toda semana Eu faria o low pull pra sempre Porque daí eu não ia ter que ficar me privando de usar algumas coisas Mas como eu preciso fazer isso, então eu não vou fazer o low pull ainda Porque de vez, né? Porque eu não quero me prender Estou trabalhando isso no meu interior O desapego Mas por enquanto não valeu a tentativa Gostei de ter feito Senti muita diferença no meu cabelo Então se você tá aí sem saber se faz ou não faz Se vale a pena ou não Eu acho que você deveria fazer como eu Testar um mês pra ver o que acontece E vai anotando no seu caderno Ah, mudou isso, mudou aquilo Que eu tenho certeza que no final você vai sentir a diferença Se você já faz o low pull Me conta aqui embaixo nos comentários o que mudou O que você sentiu uma diferença gigante Que você não pode guardar pra você Conta aqui nos comentários Manda esse vídeo pra uma amiga Poste no Facebook Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito E claro, clica no gostei pra não esquecer Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!